Seguinte, vamos lá, agora tá... O ticket deve tá certo Se o balance tiver certo, tá valendo Tá certo o balance Beleza Agora, pegando o Havoc Eu vou pegar o Havoc com você Entra pra jogar com a gente É Hytun, né? Se eu me deram de jogar, então não jogo, pronto Ah, Sidão Cadê o Sidão aqui? Ele saiu Por quê? Não me deixe jogar com essa brincadeira idiota, vai ficar na minha frente e não me deixe fazer nada Quem? Ah, desviado então Jantei uma vez na sua frente então Ah, mas é você uma ou não sei quem, duas, é cinco, dez minutos pro jogo, caralho Eu não vou falar nada então, eu vou ficar na mesa Isso é chato aí É, isso existe Eu já falei 500 vezes, que porra É tudo mundo Mas agora não vai entrar não, entra ai senão Ah, eu vou, estou comprando arma Tá comprando arma Ah, porra, é que cada um faz uma, então uma partida errada Tá bom então, agora a gente sabe que é chato e não vou fazer Eu já pedi, é que eu pedi 300 vezes, bicho Tá bom então, não brinca mais, pronto Os caras estão atirando a cuna, mas o negócio é mal Pera ai gente, vamo lá, vamo acertar isso ai, se não entra pra jogar, senão você sabe que isso ai vai virar uma novela Entendeu? Então, entra pra jogar Na esquerda pai, vira pra esquerda isso Beleza Tá derrubando o prédio, viu Aqui embaixo hein O Org ta derrubando o prédio Tá, vamo pegar esse tanque desse que ta derrubando Acha ele Ali ó, LV ali ó Na ponte, na ponte Na ponte Na hora eu explodir Tu pulou, chegou os caras lá no... Cara Nosso tanque dele aqui destruindo ó, na nossa frente Vamo darei Vamo lá Tá, eu vou... nossa tem 3 tanques dele aqui Da direita Direita Acertei Eita porra, vamo explodir Tem 3 tanques atirando a gente, pai Tem 3 tanques atirando a gente, pai É É, eles tão nascendo em cima de mim, pai Pegando a alfa aqui Aqui ó Na parte de cima do prédio Beleza É, o cacau e os altos Ah, merda, eu to com o sinalizador Puta Eu vou descer e entrar nesse elevador que ta lá em cima, tá? Tá Arma 3, né? Arma 3 Pegaram o eco e pegaram o... Delta Tank de eco, hein Agora tem 4 tanques Eu vou jumpar em eco lá Tem 2 caras esperando no elevador lá Ae, eu voltei mesmo, meu Discord tem caído Tô subindo, tô subindo Não conhece muita cara que esse Discord tem em cair, véi Tô... Vamo lá Tô, tô, tô... Tô subindo Eu me mato, 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 se eu não me falo Boa 3 tanques Ah... Eu to em eco e tem gente aqui, porque a bandeira não tá caindo Eu tô teatro Tem, tá cheio Matei um na faca Charlie e ninguém Ele é na faca Caralho Tô virando o eco Peguei o cara de Charlie, tá? Que tá ali em cima Delícia O Mumbuca tá comigo em eco aqui Pessoal, vamo falar do jogo, hein É Milton, o Mumbuca Tô, tem impressão de que eles estão tentando... Ali, ali, vindo do prédio ali, do mar Até Quebec, ó Tá vindo do mar? Peguei, peguei, peguei Ah, tem mais, tô morrendo Eles tão vindo da Delta, o Mumbuca Ô, Adalto, vocês tem ideia de qual bandeira que vocês vão ficar brigando, cara? Dá um toque pra mim aí Eu posso sair da Charlie, velho, pra atacar o... Não, cara, tem que... Opa, derrubaram Deu merda, velho, deu merda Pula, pula, quem tiver em Charlie... Ah, pula, olha que é o bone dele caindo Olha ele, que graça Ah, nasceu Desci na Delta aqui Bora, Giovanni Boa Ó, Echo caindo, Delta caindo Ô Vai dirigir mesmo, Giovanni? Claro Tá caindo Ó, tanque em Echo, tá? Pera aí Aperta o problem Seguinte, pessoal Pessoal O Bia Vai cuidar de Alpha e Bravo Beleza? Eles vão ficar aqui incomodando Então as três de trás são nossas, cara Vamo lá Quem tá em Echo? Pega o tanque lá do canto que não tem ninguém Eu tô em Alpha aqui Empurralado dois tanques Vou botar na direita, Giovanni Não dá pra ouvir o que os caras estão falando de informação Porque tem gente zoando Vamo tentar ganhar só essa daqui Quem tá te zoando? Não, tô falando, os caras gritando e falando Que nem o Wolf falou alguma coisa de tanque agora e ninguém escutou nada Tem dois tanques Alpha aqui e eu tô empurralado aqui, não consigo Beleza Quando morrer, é... Corre pra Delta e Echo, entendeu, Wolf? Obrigado pela... Deixa os caras do Bia se fudendo aí Eu tô posicionado na Delta Opa Cadê, Wolf? Cadê? Aí, ó... Parar que é dano... Ok, Wolf na Alpha Tá subindo, tá subindo Já vi, já Um bombou aqui pra mim Isso aí, ó, sobrou duas bandeiras pra gente Delta e Echo só O... 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 O Bia vai ficar enfermizando lá na frente, ó Aí já era Em cima do... Milton, você vai pra que lado? Eu tô indo Delta 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 Alguém puder nascer aqui comigo e deixar munição, eu agradeço Não caí aí na porta, hein, na sua direita Meteu a cara aí e saiu Deu um cara em cima do pegado É, tem que ser de helicóptero pra pegar ele Gordei, peguei aqui, ó Não tem centro de área a ninguém, não? Mais pra cá Esse custa essa caixa toda eu pegar Caralho, Milton, atrás de você, maluco Logo eu vi Não, não era eu não, pô Não era eu não Já tô tomando a Delta, hein Cadê quem, então? Tão chegando em Echo até Tô entrando em Delta Eles devem estar nos prédios aí, ó Porra, que calho, Tony Os prédios do lado é onde nasce o tempo Tomei a Delta Opa Beleza Perdi a Delta Alguém chega comigo aqui Tô chegando Tô chegando Tô chegando em Delta Ué, engraçado que eu tô agora nos quadros Parakedaram ali Parakedaram na praia, Invercal Tô tomando... Peguei, a lava e o Wolf Vem tá na Alpha e a lava tá aí, ó Delta morreu, homem Tá logo na entrada, T Puta que pariu, tá quase pegando Delta Eu peguei Eu peguei Boa, vamos segurar agora Delta e Echo Peguei aqui Boa 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 Porra, não morreu Aí, Bia, o Fortran pegou Delta e Echo aqui, cara Vou ficar só aqui na Delta Vou dar um apoio lá em Charlie Foja ele Beleza, Cota Vem se tem que ir com um por a Charlie também Vem se tem que vir com um por aqui, ó Vem se tem que vir com um por aqui, ó Meu tanque tava danificado gostosinho Gustavo você nasceu, deixa um remedinho aqui Gustavo Eu acabei de nascer, se eu morrer aqui eu deixei, pode deixar Eco, cara, eles vão ficar organizando em Eco até uma hora Beleza, beleza, vamos ter que ajudá-la em Eco Eles estão todos em cima dos prédios, tem que ter ido pra doença Tô paraquedon lá em cima Quem tá de L Tô com o Kotaku Z aqui, procurando os Beacons aqui em cima dos... Já pegaram o Eco Tô indo em Brava Tô aqui em Delta, tô perdendo Delta Eu tô em Brava Eu virei em Brava E aí, o Mi tá se aproximando da Eco Tô perdendo Delta Delta, hein, tchau, não caí Gustavo, joga junto com o pessoal do Beam, que eles estão nessas duas bandeiras aí, entendeu? Tô na Alpha aqui, tenta entrar no Perão aqui na Alva Ah, cara eu tô aqui Delta, vou rir, em Brava, quer dizer, vou rir Tô pegando de volta O cara desceu, o cara desceu aí Ah, que negócio, filha da mãe Tô vendo, nasce comigo aqui, tô escondido Vou nascer, tem um cara no meio da Brava, na bandeira Ah, tá Tá chegando um tanque em Eco Tem um L atrás da gente Opa Opa Olha, o chão tá ali em Lava Dá uma reparada aí Opa, como é que o cara saqueu que eu tava deitado ali, velho, fala sério Opa Tank, tank atrás Atrás da época Ninguém destrói esse tank com o Barreto Ai, que merda Foi mal conta Destrói Boa, um pouco Virar Alpha Eu vou pular Alpha, ele pede o som Já tô Echo, pegando o Echo, Echo é nosso Perdi o Delta Tô indo Delta pra... Ai, os caras aí, ó Tá bem, agora eu tô ouvindo Vem, não, tem atrás, tem atrás Tem gente aí Atrás do teu, atrás do teu, Gustavo Parece que podia ficar do meu lado Ah, não O helicóptero cai na minha cabeça A volta que tá chegando em Echo Olha, eu acertei o helicóptero e não fez nem cosquinha Eu vou tentar nascer no Havoc, vou esperar ele nascer Quem quiser, vai estar amassando Olha isso Eu vou tentar dominar assim, velho Tá sozinho, ó Tipo, você é o líder agora, tá? Pessoal, nascer em você no prédio Beleza Ô, pai, quer nascer no Havoc aqui? Eu tô na Delta, estou tentando pegar aqui Vou pra Delta, hein Ó, nasceu um tanque nosso aqui em Apple, gente Vem, ó Nasce alguém que vai pegar Eu tô em Delta, pai, cadê você? Eu tô embaixo desse cara A internet tá maluquinha Aí, aí, mano Pode descer que eu... Desce na rua aí que eu venho Pilota você, hein Ih, ó, ó O caminhão saindo ali, ó Passou, passou pra Echo Ó, a B tem... Pô, a B tem aqueles blindados, velho Cuidado aí Tem cuidado aí Vai descer, vai descer O que é isso, cara? Volta, volta, volta Eu não sei pilotar mais isso, não Tá, então pare em algum lugar aí que eu piloto Então... Relaxa Vai Ah, desceu, já Os caras do org tá perguntando por que ele foi picado, velho Ninguém foi picado, não, velho Ó o tanque embaixo, Gustavo Volta aqui embaixo Ah, passou Passou, já era Tá na... Na... Na Bravo ali, ó Tô vendo, não VTR entre a Bravo e a... Muito baixo Muito baixo Muito baixo Fudeu Tomou uma Delta Eu soltei o bagulho, como é que ele matou? Tô em charge Na cima do objetivo Alpha Peguei o bagulho, Charlie Peguei o bagulho, Charlie Eu tô com o bagulho, Charlie Eu tô com o bagulho, Charlie Agora é hora de pegar uma Bravo, o Alpha, hein E vou tentar capturar a Alpha Destruir o LV deles na Charlie Ele, Charlie Vai dar Vai tá virando lá Acertei o... Acertei o TV no helicóptero Ele tá caindo em cima do Alpha Ele tá caindo em cima do Alpha Ai, provavelmente deve ter muito medo É, construiu o Havoc deles É, construiu o Havoc deles Eu tô indo pra Echo de barco Acabei tirando Alpha Eu tô de barco aqui na Alpha Vou voltar para a ECO. O interessante é pegar a A e a E. O difícil é que eles estão cercando o ECO, entendeu? Então é isso aí que está certo. Pegamos Bravo, Charlie e Delta. Agora é brigar na ECO e uma galerinha fica espalhada. Eu estou em Charlie aqui, vou esperar. Mas a Alpha e a ECO... A Alpha e a ECO é bom pegar porque tem veículo, né? Sim, isso com certeza. Oh, pai. Oi? Não, peguei o Havoc. Eu destruí o Havoc deles e peguei. Eu vou passar na ECO aí, tenta dar uma limpa. Eu estou em Charlie, aqui perto da Alpha. Não, eu vou entrar a ECO também. Perdendo o Bravo. Que isso, mano? Oh, pai. O que eles estão? Vixe, meu lag tá demais. Cara... Caralho, já foi. Eu ativo de tank no jogador e no mata. ...tres locks seguidos. Tô reparando. Eco caindo. Beleza, eu vou nascer lá. Entra no ECO. É, eu vou em Delta. O LAV tá capturando bandeira ainda. Eu vou Delta também. Tem alguém com mic aberto. O Alex tá com retorno. Peixeiroso, seu microfone tá aberto. Eu tô no fone aí, véi. Delta é nossa. Delta também. Muda que pariu. Valeu. Viramos, viramos legal hein. Ó. Boa, boa, boa. Tem um cara da Orc de Snipe bem aqui na Delta. Caiu, caiu na ponte, na ponte em cima. Hã? É, na ponte, entre uma parte e outra aqui. Ah, já vi, já vi, já vi. Não, já matei já, tem um cara em cima. Ah, tem outro, desceu. Matei. Tem outro. Eu morri então, ele me matou Jesus. Ah, me matou. Tem um monte de cara na Delta. Tem, passar de helicóptero em cima quem tiver hein. Tem um bico na eco. Ah, merda. Tem um monte de gente em eco, cara. É, eu acho que tem um bico na eco. Deve ter assim em cima do prédio. Eu vou lá agora, eu vou lá agora. Boa, você tá vivo? Eu tô na pomba. É que eu tô no Havok, você quer descer e pegar aqui? Ó, eu tô em cima desse prédio aqui ó. Ó. Tá. Eu vou sair aí pra não tomar lock. Eu tô sem munição da eco velho. Tem gente aqui ainda. Vou tentar pegar ele hein. Só tô com o magro. O Boga, se puder pegar a pomba e levar. Gustavo, procure a infantaria aí que tá locando. Eu parei. Tem um... Ó, Mave. É nossa, é nossa, é nossa, é nossa. É nossa. Ahn... Infantaria? Nos prédios aí ó. Nesse prédio aqui deve ter ó. Não tem? Ele tá aí. Um negativo. Charlie? Beleza, limpa a Charlie aí, Gustavo. Não tem nada, Charlie. Ali ó. Nossa, eu não vi esse cara não. Ele chegou agora de... Ó. Tem um ali aonde? Matei. Pessoal, alguém vem pra Charlie. Nós limpamos. Tamo limpando né. Matei mais dois. Puta, esfria a Charlie a nossa. Tá em cima de eco aqui ó. Naquele prédiozinho só. É, tá em cima velho. Lock é o tanque. Ah, é o lock. Vai, vai, vai. Acertei, acertei. Tô achando o bico dele. Espera, foi. Nice. Peguei o que tava em cima da eco. Lock atrás, não sei o que é. Tem outro, peguei outro. Atrás do tanque, atrás... Atrás do... Atrás do... Atrás do... Caralho, tô virado, hein. Ele tá caindo pra eles agora. Eu não sei o que tava lockando a gente, tipo. Ah, tem que ver a direção. Beacon e eco tá dando mapa. Ah, tem um robo aqui na esquerda, um robo aqui na esquerda. Sai da... Sai do da... Até esse prédio, até esse prédio. Tá cheio de mina na frente. Já vi, já vi, vai. Aí, vai. Caralho, apertei, apertei esse aqui no botão. Peguei no tol. Nossa, que tiro, velho. E... Tá bem na beirinha da água ali. Ah, Charlie beira da água, beleza. É que tem um ali no meio da Charlie. Tô conseguindo pegar ele. Cura que parede, eu tô sem... Atrei. É eco, velho, é? Pô, tem que ver esse... Onde? Achei, 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 achei. Destruir um beacon deles. Espera carregar o... O que é cuidado aqui na região de baixo daqui? Ai, caralho. Nossa, eu tenho prédio. Calma, 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 calma. Vou voltar. Ah, não. Puta, que parede. Eu tô sozinho com a cauda do helicóptero. Valeu. Ah, merda. A gente limpou ali, AC. Embaixo dá eco, Spook. 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 Agora tem eco. Embora, Spook. Tem um tanque deles dentro de Bravo, tá? Lá embaixo. Mata, Spook. Mata, Spook. Então nem entra. Nem entra lá agora. Onde? 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 Cuidado, Spook. Embaixo. Matei. Quem que tá com... Quem tá usando o Mave? Atrás, Spook. Atrás, Spook. Vem da delta. Mata, velho em cima. Vamos lá na prova, Spook. Quem tá usando o Mave no nosso time? Acho que o Spook, não é? Não. Eu não sei, mas ele precisa ir porque tem muito beacon aqui. Tão pegando eco. Pô. Não, tamo virando já. Não, tamo virando já. É preciso pegar o dano. Ô, Itamar. É com... Já não cai do meu rolo em... Não. Algum... Algum de vocês que tá usando o Mave, cara? Não. Só eu. Só eu. Ô, Kuta. Tem... Dá um rolê aí, cara. Tô tentando achar, mas não consigo. Tô conseguindo. Tô arrumando, Wolf. Continua aí, continua aí que eu tô arrumando. Pode ficar parado. Tô tentando achar, né? Tô tentando achar. Tô tentando achar. Tô tentando achar. Tô tentando achar. Tô tentando achar... Tô tentando achar. Tô tentando achar. Você está vivo? Você morreu? Morreu. Nasce comigo. Nasce no Havoc. Dois tanques. Não dá, não dá. Vou pro Spide, peraí. Ah, apertei esse esquerdo no Havoc. Ah, a gente tá na Havoc. Ah, a gente tá na Havoc. A gente tá na Havoc, né? Não acredito, mano. caiu inteiro caiu em eco caiu inteiro porque eu preguei no ar ele é mas uma árvore me jogou no chão só a árvore de adamantio velho bagulho é mais fino que o meu pau e porra eu tô pegando ela era boa noite boa noite eles estão embaixo daquela ponte que tem do lado de que ela está em baixo dela esperando que ela é rambo do ceará tem vaga aí não entra não é Vai sem! Forfano 2017! Rambo 2017! Rambo 2017! Rambo do Ceará 2017! Vou pegar o barco, Charlie! Forfano 2017! Forfano 2017! Forfano 2017! Minúsculo! Minúsculo! 4 FUN 2017! Eu escrevi aí no... É FUN! Entra aí Sidão! Bola Sidão! Não precisa de ajuda Sidão! Mas não precisa baixar o jogo agora não! Porra ainda tá rolando a parada ainda! É FUN! Claro! Opa! Que jogo aí de graça aí! Falei pra mim! Beacon! Beacon! Tá de maga ainda! Tá de maga ainda! Aqui ó! Do lado de Echo! Você consegue me ver! Eu tô aqui entre Echo e... Isso! No prédio redondo! Mas não em cima dele! Eu já quebrei! O Beacon e Echo eu quebrei! Dentro de Echo e Hansen! Ô gente! Fala menos! É mano! Fala só coisa do jogo cara! A galera comenta coisa nada a ver! Vamos aí! Não! 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 Alguém sabe se você tem gente no primeiro andar da... Não! Não dá pra saber! Eu vou chegar lá agora! Eu tô na Echo! Ah! Eu tenho aqui na... Na Bravo! Tem! 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 Batei um, batei dois. Batei dois em Eco. O beacon dele está no prédio redondo, mano. Tipo, na parte de cima, velho. Só que não é em cima, é no meio. É, é no andarzinho que tem aqui em cima, ó. Prédio redondo aqui da Eco? É, só que é do lado esquerdo dele, numa parte um pouco mais alta. Se tivesse como derrubar isso aí, embora eu ia ser de muita ajuda. Bora, mim. Bora. Nossa, eles estão dentro na beira da Braff pra Charlie ali, ó. Tem vários tanques lá. Ele está com o robozinho aí. Está com o beacon aí, cara? Opa. Perdi delta. Estamos botando um monte de granada aqui, de mina, na saída da palma. Eu estou dando a volta no prédio redondo, não estou vendo beacon não. Eu sei onde ele está, galera. Eu estou falando que é do lado, não é em cima, cara. É na parte que junta os dois prédios, entendeu? Eu vou nascer aí nessa pomba aí, eu vou pegar esse beacon. Sobe lá, sobe lá. Me deixa lá em cima, grupo. É, eu vou pular pra onde tem que ir. É nesse vão aí, ó. Isso, entra nessa rua aí. Aê, pronto. Pronto, é, mano. Aqui. RPG. Mano, a gente tem que pegar essas bandeiras, velho. Seguiu, Milton? Apareceu tudo quanto é tipo de relógio na tela, então. Conseguiu, Milton? Mas é só aí, aqui está no normal. Não. Eu estou aqui no lugar, mas não estou achando nada. Eu vou pra Alpha lá, viu? Não tem mais nada aí, não. Alguém destruiu. Dois de snipe na ravoca é sacanagem. É, e eu morri. Bem de engenheiro, pô. Nenhuma, vai me dar a porra da visão dos tanques, cara. Ó, é o seguinte. Eles não estão mais nascendo eco. Eles estão em algum ponto. Em algum ponto, entre eco e delta, eles estão nascendo tudo ali. Tudo ali, eu estou na hora de hora ali. Eles estão nascendo perto da praia. Acho que eco lá no final. Achei, achei. Está no mapa. Está no mapa, boa. Eu vou encher o saco da Alpha com o Sidão. Valeu. Tanque, confoca nos tanques. Só você me falar, onde que está o tanque? Ah, não é bravo, caralho. Não é praia ali, entre Charlie e Bravo. Gente, eu estou com o Sidão na Alpha. Eu estou com o Sidão na Alpha. Sai do Locke, sai do Locke, sai do Locke. Pousa, 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 pousa. Pula, pula. Não, pousa. Pousa não, não dá não. Pula. Caralho, você é muito devagar. Eu ainda falei pra você pular. Não, mas era pra você pousar de uma vez. Pula, mas está cheio de mina no chão, cara. Tá. A gente está perdendo quase todos os objetivos, velho. Tá. A gente pode deixar a Alpha comigo aqui. Eu e o Alpha. Olha, eles estão nascendo tudo aqui no Delta aqui do meu lado. Eu vou avançar pra... Eu vou sair da Alpha pra avançar na base aí. Só que eu estou preso no loop temporal. Não sai do lugar. Gustavo, tem dois caras aí, Gustavo. Eu sei, eu estou... Vou pegar eles de costas aqui. Um bandido em cima do prédio redondo em eco. Eu acho que ela virar, viu? Pula que pariu. A gente tinha que dividir os squads. Cada squad numa bandeira fixa o tempo todo. Acabou. Delta e eco. O resto é o meu squad e vai cuidar de bravo. Eu vou ficar com o squad de novo. Eu vou ficar com o CD. Desculpa, né? Eu vou ficar com o CD aqui na bravo. Estou segurando o bravo aqui, galera. Mas... Eles estão vindo aqui. Estão segurando o Delta aqui, ó. Pera aí, vim bravo. Seguinte, For Fun vai ficar em Delta e Eco. Foda-se. Entendeu? Foda-se qualquer coisa. Tá, virou um 3, virou um 3. Beleza. Então, eu vou sair de bravo. Bravo eu estou segurando. Não, beleza. Está cheio de B aí. Tá? Uh, tanque. 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 Vamos lá. Eu estou em Delta. Beleza. For Fun é Delta e Eco. Acabou. Se precisar de ajuda, a gente até vai. Mas... A gente está fazendo um pacote da gente. Quando eu morrer, eu nasço em Delta ou Eco. Eu estou... Fechou. 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 For Fun está ficando Delta e Eco. Vocês ficam... Qualquer base daí da frente. Entendeu? Estou pegando um... É, Charlie. É, novamente tem B. Parece assim, né? Eu vi o... Tá? Ó, B. Eu compro. Vou, filha, mano. Não dá ajuda. Não dá. Não dá. Não dá. Eles estão com B. Com em Delta. Está paraquedando gente pra caralho. É, tem um cara aqui desse outro. O B. O que é isso aí? Tá isso. Eu vou lá pra Delta. Eu estou em Delta. Não estou em Delta. Quem está em Eco? Eu em Delta. O meu squad está com ordem em Eco. Só que o meu squad não respeita a ordem. Ah, eu... Estou embaixo da escada. Estou em E. Estou em E. Mas não está em Esquadio. O... O lead squad nem ordem, tá? Embaixo da escada? Pegando Delta. Estou virando Delta aqui. Eu estou em cima do telhado aqui. Não tem ninguém, tá? Tem embaixo. Então eu vou nascer Eco com o Spook então. Deixar Delta. E aí. Não dá não. Cara, eu não consigo matar ninguém. Porra, trava. Eu estou em Eco também. Olha, não consigo matar, velho Cuidado aí, Tamar, tem um cara do seu lado aí Delta caindo Eu tô travando a bandeira, só tem um aqui, mas eu não consigo pegar Eu tô indo pra ele Também tô indo pra Delta Não precisa de dois não, só um que vem aqui já ajuda Porque ele tá subindo a escada rolante, ele tá ali, ó, tacando fumaça Pra voltar em qual, pessoal? Cara, vem fora, já foi, já foi Pode ser lógico Vou pra mudar de mapa O admin vai mudar Não precisa votar Ó, eu joguei um sinalizador Onde tá o cara da Delta Eita, chegou a faltar Eu já dei três sinalizador Três sinalizador Eu tô de tanque em Echo Alguém pegou o Vamo meu ping Alguém ajuda aqui no tanque Sniper é Echo Deshabilitei o Delta Tem gente no telhado agora de Delta Matei, matei o Delta Peguei Peguei, os dois de telhado de Delta Vim debaixo da ponte de Turning Indo pra Turning Ah, eu saí da Echo Eu vou pra Delta Depois eu faço Isso, velho Desseminante Ó, tem gente embaixo aqui, ó Ah, PH Ué, tem um forfã do outro lado que me matou, velho Ué E deixou aí, velho Foi pra lá Ai, caiu Isso E dá spawn no time errado E fica matando os amigos É isso? Eu fosse administrador Tava banido por um dia Então o cara deu até atrás Por favor, velho Vem sobre nesse prédio redondo Tô Headshot Ó o medpack Desculpa Eu virei Delta Eu virei Delta Tem um no telhado Tem um no telhado, eu vou pra lá Morre pro TAC Roubei o Delta Roubei o Delta Roubei o Delta Roubei o Delta Os caras tá descendo de um aqui, tá aproveitando pra pegar bingura Meu Deus Então parar de atirar pra não acender no... Não, não, não Ó, eu tô no prédio redondo aqui, ó Tem beacon, tem beacon deles Desce aí, Giovanni Desce aí e pega eles Tem muita gente destruiu Tem muita gente destruiu Já, já destruiu o beacon, já Já era Obrigado O beacon nosso tá em cima aqui, viu Que? Nosso beacon aqui Tem um beacon aqui, sim Beleza, ó lá Já tem beacon lá em cima agora do Giovanni Tá mais fácil agora Segurei Alpha, tô segurando Alpha Beleza O tanque de Delta já foi Bom, pra dar uma bagunçada no coreto agora eu vou lá pra Bravo pra encher o saco Quando eu morrer eu volto lá pra Delta e eco Certo, certo Delta caiu de novo, tá? Eles tão paraquedando Porra Tem que descobrir os paraquedos Acho que tem paraquedos aqui Acho que tem paraquedos aqui Acho que tem paraquedos aqui Peguei o helicóptero aqui, ó Vem alguém comigo de gunner Não nasceu Não nasceu eu tô aqui em cima, ô Ah não, praia de redonda não, só pra mim Ah não, praia de redonda não, só pra mim Ah não, praia de redonda não, só pra mim Vai não, tá consertando Paraquedando aqui Com a traí de ti consertando, vai Feita Ah tem um, tem mais um cara, tem mais um cara na rampa aqui Ah é de coletão nisso Na rampa do coveu não Um quarto, vai, tá quase cheio Zero, cheio Vamos ver que eu não vi Vamos ao ataque deles Deu até nós Deu até nós Opa Ó, aqui sim Aqui sim A Delta é nosso Tá bonito assim, tá mano Tá bonito assim, mano Vamo, vamo Vamo Destruir bateria anti-aérea na cara Eu caí da pomba aqui, eu tô segurando bravo só pra encher o saco Assim que eu morrer eu volto Delta e eco Pegar cedo Oh, matei, 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 matei Desconsertar, para É o que que é isso? Tô na sua esquerda Tô só olhando aí Ai, puta que pariu Eu não acredito Eu não acredito Que eu ia roubar o tanque Gustavo, tem o tanque deles aí embaixo Tasseu, não pegaram Ai, tomei Não consegui pegar É, recuperar Vem dentro, vem cá Ai, dá, dá, dá Bazuca, vem dentro Vem dentro Vou nascer com tu Ah, não dá Vem dentro aqui Vem dentro No meio dos carros, no meio dos carros Calma, tomou Não, não Não, não Os jog plantaram o bico nas costas de Charlie Chegando na Charlie Gustavo, consegue pegar esse tanque deles aí? Romando, romando Ah, morri Não, pegar Era deles Ah, não sei Ah, não sei Ah, se deu a nascer comigo Seguinte, eu tô deixando um caminhão e um tanque deles ocupados aqui em Bravo Então vai pegar a bandeira aí, galera Gustavo, consegue nascer comigo? 120 tits na frente Boa, Mambuca Eles estão só com 60 tits 58 Se deu a nascer comigo, rápido Beleza, morri em Bravo Morri em Bravo Vai se deu nem pra Charlie aí Charlie caindo Matei dois Ixi, peguei coisa nossa Caralho Uh, caralho Opa, da onde? Onde? É, tem um tanque na ponte Cuidado quem tá de Havoc A pomba também Tá indo pra Alpha Você quer parar, Sidão? Sim, senhor Vamos lá, gente Eu não vou nascer, hein Vou nascer só quando tiver com uma bandeira caindo 100% 140 na frente É, 30 tics é um papo já Sniper não pressa Pega aí ou não pode? A pomba voando em cima da Charlie Pode Eu tenho Pulo, Sidão, pulo, Sidão Forfun 2017 Tem uns caras ali embaixo, ô Gustavo Boa, Bia Boa, boa, boa Boa, boa Olha, olha, tem ninguém aí do Org Não sei, velho Galera Ai, Org Filha da puta Charlie caindo Vai, Sidão, limpa aí, Sidão Ai, meu Deus Eu tenho que nascer Eu tenho que nascer 9, falta só 9 Eu tenho que sair dessa porra Tem parada aqui, Sidão Vai cantar, vai cantar aí 3 2 1 GG, rapaz Vamos Levanta Olha o Lincopo caindo ali, ó Ela morreu Ela morreu Ela morreu Vai nós, Sidão Vai nós, Sidão Já volta aí, gente Boa Partidaça, partidaça Show de bola Eu amo muito, velho Eu amo muito Como é que tá o placar aí, hein? 1x0 1x0 É a primeira? É, conta como 1x0, vai Para os caras não ficarem chorando Não valeu Vocês renunciaram a saída toda hora É, não É sempre assim, mas beleza Vamos lá Pô, por que começou o jogo? É... Oculta Provavelmente Provavelmente A gente vai te jogar Para o lado de lá, cara Tá, beleza Por que? Por que? Não, para balancear Porque primeiro Vai sair SDI Entendeu? A gente vai ter que jogar o Cuta Para lá Com certeza vai sair Não, porque os caras já estavam saindo Diga, diga, Spook Quem que falou alguma coisa? Eu não entendi Eu falei que eu tô do lado errado Ah tá, não, beleza Já vamos te balancear já Não, tu tá do lado certo Eu entrei no lado errado Ah, deixa eu aí que eu vou matar o Cidrão